Teste de som, testando o som, alô, um, dois, teste de som. Legenda por Sônia Ruberti 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 O tema de hoje vai ser a origem do Brasil. O André vai começar, terão 20 minutos de palestra, e depois ele dá um vídeo para o final. Tem que falar aqui, né? Acho que é bom para a graduação. A equipe, a Adriana, enfim, e todo o grupo que promoveu essa atividade, dizer que apoiar esse evento era nada mais do que a minha obrigação, e quero agradecer aqui os palestrantes, e dizer que o Cadu, além de ser inteligente, ele é baiano. É uma pessoa muito legal. Eu digo isso porque minha mulher é baiana também, então é uma pessoa de fácil trato e de muito bom humor. Agradecer aos palestrantes e desejar aí um excelente evento. Eu gostaria de participar durante todo o evento, mas eu tenho um outro compromisso, vou sair um pouco antes das nove, mas espero ver um pouco aí da atividade de vocês. Então, um bom evento a todos. Muito obrigado. Aplausos 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 dentro desse caminho que a gente percorreu desde o 94, passando para o 99, no sistema de métodos e por aí vai. Para quem é keynesiano, entende, eu não vou entrar em muito detalhe, depois a gente pode fazer essa provocação, eu estou pensando toda hora no que a gente chama de eficiência marginal do capital. Para o Keynes, a função de investimento é justamente a função da demanda esperada. Então, tem um papel muito grande esse jogo entre a composição entre capital e trabalho. E é isso que a gente vai começar a mostrar alguns dados para a gente ver aqui. Bem, tem algumas questões estruturais. Isso daqui é o gráfico da taxa de juros do Brasil desde 2005 até final de 2015, taxa de juros real. O que é uma taxa de juros real? Só para deixar bem claro. É uma taxa livre de risco, no caso a Selic, no Brasil, menos a inflação. O que eu fiz aqui foi comparar vários países, Brasil, Chile, México, Colômbia, e Donésia e China. Não preciso nem dizer que a linha mais alta ali no começo é o Brasil. A gente tinha uma taxa de juros real em 2005, de 12,31. Eu fiz o cálculo exposto, que não é o jeito mais certo de fazer, porque, na verdade, tem que pegar a expectativa de inflação para 12 meses e tirar a taxa de juros. Mas nem todos os países têm organizado a expectativa de inflação. Então, eu fiz desse jeito para, mais ou menos, passar a ideia para a gente do que estava acontecendo. Em 2005, nossa taxa de juros era 12,31. Veio caindo a taxa de juros aqui, até chegar em 2012, a taxa de juros real bateu em 1,4. Repare que a gente estava completamente fora dos nossos pares. Peguei algumas economias aqui. Bem, não preciso nem dizer que quando a gente criou o sistema de metas, o Armínio Fraga colocou a taxa de juros Selic em 45%. Deve estar mais ou menos aqui a taxa de juros, no final das contas, no Brasil. E a taxa de juros veio caindo. Tem algumas coisas que eu acho interessante desse gráfico. Primeira coisa, quando você tem uma taxa de juros de 12,31%, todo mundo no mercado financeiro é gênico. É fácil ganhar dinheiro. Se a taxa de juros livre de risco é 12,31%, qualquer coisa que eu fizer já me rende logo de cara 12,31%. Isso daí é interessante, porque quando você tem uma taxa de juros tão elevada, isso implica dizer que qualquer tipo de negócio no Brasil, seja abrir uma barraca de hot dog ou fazer uma rodovia, tem que pelo menos render 12,31%, que é o teu custo de oportunidade, o teu dinheiro. Grosso modo, eu estou falando. Quando você corta a taxa de juros, todo mundo quer que a taxa de juros caia. Só que tem um fenômeno interessante quando você corta a taxa de juros. Quando você corta a taxa de juros, como funciona isso no sistema, na relação do banco central com a sociedade? Vamos supor que vocês são os investidores, vocês são os títulos públicos. Eu sou o banco central, eu quero jogar a taxa de juros para baixo. Através da Selic, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, eu vou comprar títulos públicos de vocês. Na hora que eu compro o título público de vocês, o preço desse título sobe, na hora que o preço desse título sobe, os juros caem. Então, o que acontece? Quando eu estou cortando a taxa de juros, o que a gente fala, geralmente, que é uma política monetária expansionista. Ou seja, eu estou comprando o título, eu vou ao banco central e dando dinheiro para vocês. Grosso modo, é isso que é feito. Então, quando eu estou cortando a taxa de juros, o que o banco central está fazendo? Jogando dinheiro na economia. Mas não é em qualquer canal, no canal da mão dos investidores. Quando o investidor pega o dinheiro e fala, hum, o juros já estava rendendo bem aqui, agora não está rendendo tão bem. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Com esse recurso novo? Foi comprar outros ativos. Essa dinâmica de comprar outros ativos fez algumas, fez um efeito correlato. Ou seja, o preço dos ativos sobe, na hora que o preço dos ativos sobe, rentabilidades caem. Um dos ativos que subiram muito é o preço dos imóveis. Esse gráfico vai desde 2008 até agora, 2016. Saiu de 70, é o número índice, tá? Aqui, vai. 60, São Paulo e Rio de Janeiro bateu 210. Mais do que duplicou o preço do valor dos imóveis nesse período. Então, de novo, né? Quando você tem mais dinheiro, o preço dos ativos subiram. Na hora que o preço dos ativos sobe, os juros caem. No caso de imóveis, dá para ver de uma forma isso. Imagina, tem uma coisa que a gente calcula que é a taxa do aluguel. Quem calcula isso é a FIP, não é o melhor, através do Zap, não é o melhor jeito, mas é o que tem para hoje. O que a gente calcula? A taxa do aluguel. Imagina que um imóvel paga mil reais de aluguel e custa 100 mil. Logo, a rentabilidade desse ativo é 1%. Por outro modo falando, 1 sobre 100. Agora, vamos supor que subiu o preço do imóvel fortemente. Sai de 100 mil, vai para 200 mil. E só paga aquele mil reais de aluguel também. Agora é 0,5%. O que a gente está vendo dentro do mercado real é justamente um efeito análogo. Fiz com a taxa de juros. Eu comprei os títulos, na hora que os títulos, o banco segue, o preço sobe, na hora que o preço sobe, os juros caem. Isso daqui é o índice do aluguel. Desde 2008 até agora. O que aconteceu com ele, caiu também. O que esse gráfico... O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Ganhar dinheiro no Brasil ficou mais difícil. Quando você tinha uma taxa de juros de novo de 12,31, quem tinha dinheiro fazia dinheiro. No mercado financeiro era simples ganhar dinheiro. Porque você emprestava para o governo a 12,31 sem risco nenhum em tese. Porque em tese, porque se o governo quebrar quer dizer que tudo quebrou antes. Então por isso que é em tese sem risco. Mas é a forma que a gente vê risk-free dos ativos é esse. Bem, está aquela rentabilidade. Se fosse só isso, ia ser fácil. O problema é que simultaneamente a gente resolveu construir uma nova classe... Problema não. Desculpa, não vou colocar desse jeito. A gente construiu uma nova classe média. Na hora que a gente construiu uma classe média, as pessoas consomem mais. Tivemos uma década de varejo que bombou aquela coisa. Para fazer alguém sair da classe D e virar C, quer dizer que ela tem que ganhar mais. Na hora que ela ganha mais, o salário sobe. Na hora que o salário sobe, aumenta o custo. Na hora que aumenta o custo, o que acontece com a maior de lucro? Cai. O que eu estou tentando apontar para vocês é que é tudo o mesmo movimento. E esse daqui é o comportamento do salário mínimo real, ou seja, deflacionado desde 1940. Coisas curiosas aqui. O que aconteceu em 1956 mesmo? O Getúlio deu um tiro no peito. Aqui em 1964 teve um golpe militar. O que aconteceu com o salário depois? Pum, corrigiu tudo. Aqui em 1994 fizemos o plano real. Desde que a gente criou o plano real vem subindo o salário de maneira constante. Depois que a gente estabilizou os preços no Brasil, a renda mais baixa começou a subir. Na hora que isso acontece, fizemos o consumo. Só que de novo, isso daí teve um efeito de experimentar também as áreas de rentabilidade. Se fosse só isso, ia ser fácil. O problema fica, se você pega esse gráfico em dólar, é assim. E isso que aconteceu com o salário mínimo real ajustado em dólar. Depois que a gente fez o plano real, disparou o salário mínimo em dólar. E isso daqui fez um choque absolutamente absurdo dentro das expectativas empresariais. Ou seja, as taxas de rentabilidade ficaram muito, mas muito rápido. Por todos esses fenômenos simultâneos. O preço dos ativos subiram, não é só que o preço dos ativos subiram, as rentabilidades deles caíram e simultaneamente a gente fez essa alta vigorosa no salário mínimo. Só que talvez a forma mais correta não seja pegar o salário mínimo, sim, o salário médio, porque nem todo mundo é pelo salário mínimo. Mas como essa série do IPA é longa, desde 1940, eu falei, deixa eu pegar essa daqui que já ilustra. Por sinal, uma coisa de economista que a gente gosta de ilustrações. Às vezes, botar ali no detalhe, a gente não fala tanto. Isso daí foi decorrente, eu vejo bem em cima do plano real. Claro, o M3, quando o Lula entra, dá uma disparada forte, obviamente. Bem, algumas coisas que eu queria comentar desse gráfico. Quando o Lula PT entra, sei lá, tem 100 dólares o salário mínimo em dólar. Bateu aí 350. A primeira coisa, 350 dólares não é exatamente um super salário. Não dá dignidade para ninguém, porque senão a gente começa a achar que isso daqui está alto. Não é bem isso. A gente tem que fazer esse jogo um pouco diferente. Mas eu vou argumentar que a verdadeira variável de ajuste é essa daqui no final das contas. É isso que a gente vai ter que fazer. mas, de novo, se fosse só isso, estava fácil. A gente fez um processo de ajuste das taxas de rentabilidade, só que, simultaneamente, o salário subiu. Na hora que o salário sobe, não aumenta o custo, na hora aumenta o custo, não aumenta o custo, não aumenta o custo. Mas mais outra coisa acontece. No Brasil, eu vou colocar aqui os gráficos, depois eu volto. Deixa um segundinho. Esquece aqui, só vou deixar aqui um pouco. No Brasil, a gente mede a inflação pelo IPCA. O IPCA, ele tem a característica de ser um índice de inflação que... No Brasil, a gente tem dois índices de inflação, IPCA e o INPC. Todo mundo aqui nessa sala é IPCA. Muito provável que seja IPCA. O IPCA é tudo... A torcida do Corinthians, se você quiser sacanhar o professor, mas é todo o resto. O problema é que o IPCA, ele tem um peso muito grande de serviços. A gente tem muito serviço no IPCA. Coisa que não tem mais. Uma das coisas que mais tem no IPCA, por exemplo, o quinto maior peso é empregada doméstica. O que acontece? Quando o IPCA se deriva ou se deriva, você corte o custo entre eles de empregada doméstica. Isso daí fez a inflação de serviços rodar muito alto. E é esse gráfico que eu acho interessante aqui. Isso daqui é o peso da empregada... Isso daqui é a POF, né? Mas o peso do empregado doméstico na pesquisa de orçamento familiar. O Brasil é 3%. Você repara, quanto mais desenvolveu do país, Finlândia... Bem, o Dinamarca, o SES é 0, mas a Alemanha é 0,30. Quanto mais desenvolveu do país, menos ele consome de empregada doméstica. Então, o que acontece é o seguinte. Na hora que você teve a ascensão da classe DE, que virou o seu custo, da tradicional classe média, estourou. Entre eles, empregada doméstica. Todo mundo reclama toda hora. Poxa, né? Bem, essa grita é geral, né? Eu estava subindo 10% ao ano, todo ano. É isso que estava subindo. Só que quando você sobe o custo... Bem, uma coisa interessante do Brasil, por isso que eu bato três anos atrás, o estudo da OIT sobre os empregados domésticos no mundo. O Brasil simplesmente tem 13% de todos os domésticos do planeta. Esse é o tamanho da sociedade semi-escravagista que te vive. Por sinal, se você ganha 3.500 reais, parabéns. Isso faz parte dos 10%, mas sim. É esse o país que a gente vive. Porque senão a gente começa a entrar numa coisa que é meio tabarrasa. Às vezes o economista tem uma fantasia de achar que é meio que nem... A economia é que nem Excel, né? Coloca um atingimento e manda rodar, né? Não é. É um pouco mais complicado do que isso. Eu estava falando lá, apontando que o salário estava subindo fortemente. Na hora que o salário subiu, né? Isso daí, obviamente, bateu na classe... Então, bateu na classe média, tradicional classe média. Então, de um lado, ganhar dinheiro ficou mais difícil. E de outro lado, também, o nosso custo de vida ficou mais caro. Então, você teve uma mudança profunda, né? Na forma que a gente está habituado a... Nossa, já? Nossa. Bem, depois a gente tem mais rápido. Na forma que a gente ganha dinheiro tradicionalmente. Então, o que acontece? Eu tenho que controlar o salário em termos reais. é bem longo a apresentação. E a boa notícia é que a gente está conseguindo fazer isso. Isso daqui é a variação do rendimento médio real. Está despencando. Você pega os dados do Cajete e está despencando. Ou seja, para controlar o nível de salário, eu tive que criar uma recessão de tal forma que o desemprego subisse. Na hora que o desemprego sobe, o salário para de subir. Na hora que o salário para de subir, a inflação vem e come e eu acabo ajustando essa variável. Da mesma forma, quem está subindo é taxa de juros. na hora que eu subo taxa de juros como aconteceu recentemente, deve cortar agora em outubro segundo a minha expectativa. Você tem justamente esse ajuste do preço para baixo. Por acaso, você tem esse ajuste com o salário e achei maravilhoso ano passado essa capa da Folha de São Paulo. Com crise, sobe o número de empregados domésticos. A gente está refazendo esse mal-estar. Pronto. Então, segurou o salário dos empregados. Legal, lindo, bacana. E só para terminar, explicar por que eu acho que o governo Dilma errou fundamentalmente nesse processo. A gente está tentando mudar a mentalidade do que a gente considera como nível seguro de taxa de rentabilidade. Eu não acho que a rentabilidade cair. Porque só quando a rentabilidade cai que você força o empresário a ter que investir. É isso. Se a rentabilidade está boa, vamos supor que tem um setor aqui que ganham 40, 50% ao ano. Coisa que é basicamente estelionato lá fora. Para que eu investi? Então, quando o cara está em taxa de rentabilidade, você é obrigado a ser mais eficiente. Só para usar um exemplo besta, no Brasil é um pouco diferente. Se você vai para os Estados Unidos e para a Europa, você paga a gasolina. Você pega a mangueira e você coloca no seu carro. Por que acontece isso? Porque a mão de alta é tão cara, mas tão cara que não vale a pena você contatar alguém para simplesmente fazer esse gesto para você. quando o salário do frentista sobe, o que o dono do posto de gasolina é tentado a fazer? Vou colocar a bomba automática, demito esse pessoal e quem sobrar aumenta a bomba digital. É isso. Então, esse era o jogo. Eu falo que é meio errado porque eu descobri que tem uma lei que proíbe que pessoas peguem na mangueira. Esse país é incrível. Mas, o problema é o seguinte, na hora que você joga taxa de juros, você fala para o empresário, empresário, eu quero que você aumente o capital e que você faça investimento. Só que, simultaneamente, o governo se analisou, olha, eu vou desonerar a folha de pagamento para você manter os trabalhadores. E aí, você mandou um sinal duplo. Ao mesmo tempo que você falou que era para aumentar o capital e desempregar a gente, que é isso que eu senti de formação de capital, você mandou ele segurar os empregados. Na hora que segura os empregados, os empresários fizeram, ah, muito obrigado que você deu o fiscal, vou pegar esse dinheiro, recompor minha margem de lucro e estamos conversando. Foi isso que aconteceu. Isso que foi o choque por dentro. Aí, depois, a gente teve que fazer um monte de ajuste e, obviamente, não foi muito para frente, para dizer o mínimo. Estamos no momento de transição. A última mensagem que eu queria passar aqui é o seguinte, por mais que a gente esteja nessa situação bastante difícil, e a gente está numa situação bastante difícil, eu acho que essa taxa de juros, ela não volta para cá. A gente vai ter que se habituar com taxas de retornos mais menores. E é muito engraçado quando você conversa com estrangeiros, eles estão acostumados com taxas de retornos melhores, eles são mais eficientes que a gente. Porque brasileiro vende barato, estrangeiro está comprando também em alguma medida. Não estou falando que está maravilhoso, mas eles estão comprando. Então, esse processo de mudança de mentalidade é um processo político e a gente está no meio de uma crise política muito grande. Por que isso é importante? E eu estou terminando mesmo agora, mas é... por exemplo, a questão fiscal, depois eu te discuto isso com mais detalhe. A discussão fiscal no Brasil tinha que ser um ajuste de médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer reforma da Previdência? Não estou falando o que é para fazer, mas vamos discutir. Isso daí é uma discussão dos políticos. Os políticos coordenam o longo prazo. Eles constroem o longo prazo, eles estão fazendo isso. Como os políticos estão brigando, o longo prazo sumiu. Na hora que subiu o longo prazo, o que sobrou para o Nelson, para o Barbosa ou para o Levi? Fazer o ajuste de longo prazo no curto prazo. O que eles cortaram? Educação e investimento. As únicas coisas que não podiam cortar. Então, a gente está nesse momento, como o futuro sumiu, a gente está trazendo tudo a valor presente e está detonando tudo. E aí, é uma discussão política que a gente vai... Pois, como fazemos? O ponto principal é esse. Eu acho que a decorrente é para além da Dilma. Qualquer presidente ia enfrentar um calor danado nesse momento. Qualquer presidente. E ela não soube administrar isso. Enfim, estamos nesse momento agora de bastante dúvida. E... Vou passar aqui já... A gente já... Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Novamente, não sei quantos de vocês estavam aqui. Quantos estavam aqui na terça-feira? Nossa! Então, vou bem cortar a minha teoria toda. Agora, vou ilustrar um pouco essa coisa. Eu queria agradecer em primeiro lugar para o professor Serralvo pelo convite, a professora Beth, do professor Antônio Carlos, do professor Carlos Eduardo, que foi realmente um prazer de a gente ter participado num debate que, principalmente para quem acompanha a Escola Austríaca, foi um debate histórico, que a gente pôde confrontar o professor Paul Singer com uma visão mais marxista. Eu estava lá representando a visão austríaca e o professor Carlos Eduardo então ganhou o debate porque os dois extremos então ficaram muito esquisitos. Mas foi um prazer. A virtude está no meio. Muito bem. Bom, pessoal, a gente está vendo a pior crise da história do Brasil de todos os tempos. Desemprego acima de 10%, inflação acima de 10% caindo, mas acima de 10% no ano passado. Esse ano deve ser menor. Fábricas fechando, fortunas sendo perdidas, empregos sendo perdidos, principalmente quem mais se prejudica são os pobres. Então é muito importante que a gente discuta por que a gente está sofrendo esse momento. E eu não consegui entender direito o que o André falou do que seria a causa. Eu fiquei com a impressão de que ele está dizendo então que os juros estão diminuindo e a rentabilidade está diminuindo e por qualquer motivo isso causou a crise. Eu vou ter uma visão um pouco diferente da explicação melhor do André, mas eu fiquei com a sensação de que faltou uma explicação da origem da crise na palestra do André. Eu acho que a crise começou a partir de 2010, os sinais dela, e tem uma origem muito clara. Foi na virada para o governo Dilma e a tal da nova matriz econômica. a gente vinha de uma época em que as contas públicas estavam mais arranjadas, a gente com o plano real que o André muito bem ilustrou, você teve crescimento da economia, você teve crescimento de renda, crescimento de salário mínimo e isso se deveu, na minha opinião, ao fato de que a gente acasa, pelo menos o povo exigiu e o governo cumpriu depois de 10 anos terríveis de a gente com planos heterodoxos malucos, o governo passou a ter, a gastar, pelo menos antes dos juros, menos do que arrecadava, passou a levar a inflação a sério, diminuir muito a inflação e passou a não querer brincar muito com o câmbio, depois que adotamos o câmbio flutuante. Então, com esse famoso tripé, isso propiciou o espírito animal, para usar uma expressão bem keynesiana, do empresariado brasileiro e isso foi, a produtividade pôde começar a funcionar e a gente começou a crescer. Veio 2008, 2008 foi uma grande crise internacional, a gente poderia até se perguntar, será que 2008 não tem a ver com a origem da crise? E eu suspeito que não, a gente a princípio reagiu muito bem a 2008, os preços das commodities cairam muito, a China também foi afetada, mas o Brasil é um país que tem 12% de exportação em relação ao PIB, quer dizer, é um dos países mais fechados do mundo, talvez tenham 5 ou 6 países que tenham uma participação tão pequena do setor externo na economia nacional. E, por exemplo, para a China, a gente dá pauta de exportação para a China, 5% só são manufaturados, então isso não explica o desempenho da indústria nacional por causa da China, etc. Mas o que aconteceu foi que o governo brasileiro falou o seguinte, não, nós temos que agora ser proativos e contra-cíclicos, e nós vamos agora fazer uma nova política. Então, a nova política bastante keynesiana, pelo menos na minha interpretação, é de, olha, vamos, a tal da nova matriz econômica, vamos usar a política fiscal ou usar a política monetária? Vamos dar crédito fácil, vamos seguir gastando no mesmo nível que a gente via gastando, que, francamente, e vamos ver aqui no primeiro slide, esse é o nível que a gente veio a gastar a partir de 2009, então a gente começou a 2009 com o nível de 500 bi de despesas do governo, antes, sem contar os juros, e aqui, o Ciro está aqui hoje, ele vai ficar muito feliz de saber que deu trilhão, podemos chamar o Ciro e deu trilhão tranquilo, o Constantino também vai ficar feliz, e a despesa cresceu muito, não é muito, eu fiz uma conta outro dia, isso aqui não é corrigido pela inflação, nem nada disso, mas pela inflação, o que a gente está gastando em 2016 é o dobro do que se gastava em 2003, o tamanho do governo aumentou para burro na economia, e principalmente a partir da tal da nova matriz econômica, então passou a ter mais desarranjo de contas, o Banco Central que vinha reduzindo os juros, na minha opinião, porque as condições permitiam, e ele então observava uma inflação menor e podia diminuir os juros, aqui eles passaram a ser proativos e passaram a diminuir os juros a despeito de uma alta da inflação, então a gente começou a ter problemas, bom, aqui é também só para voltar na despesa do governo, você vê que está crescendo mais rápido que o PIB, então o PIB multiplicou por 1.9 e a despesa por 2.3, mas aqui você vê também que o crédito, quem estava na palestra de terça-feira viu que o origem do que a gente chama de teoria austríaca dos ciclos econômicos é quando o Banco Central, pelo processo que o André muito bem mencionou na mesa de open market, quando ele começa a comprar títulos nas mãos dos bancos e injetar reservas nos bancos de dinheiro no mercado e crédito, quando você começa a fazer isso você está tirando os juros de onde ele deveria estar, o Banco Central pode fazer o contrário também, mas nesse momento o caso geral é que ele injete recursos na economia e quando ele faz isso ele diminui a taxa de juros artificialmente abaixo do que deveria e o que de fato ocorre é que o que está se tentando é aumentar o nível de investimento sem haver uma prévia poupança e aí tem uma grande divergência entre a escola austríaca e o keynesianismo de que a escola austríaca segue a lei de SER o S-A-Y que você quando você precisa antes de consumir você precisa produzir certo? ninguém consegue sem ter pegado de alguém que emprestou ou lhe deu ou produzir você não tem como consumir a produção vem antes do consumo e como o SER dizia quando você vende o seu serviço isso te dá as condições para consumir outros produtos essa é a lei de SER e a escola austríaca diz olha você tem que poupar antes você não pode inventar poupança porque o número de fatores de produção de bens de consumo final que são usados para fazer os processos produtivos é um dado num determinado momento isso não muda então quando você inventa um dinheiro ou inventa um crédito o que você está fazendo é uma redistribuição desses bens de consumo final e fatores de produção que poderiam ser usados no processo produtivo mas você não está criando novo num determinado momento aquele estoque é dado para você ter uma produção lá na frente de X você ter tido os fatores de produção no momento zero você não pode criar então toda vez que você cria um crédito você no fundo está redistribuindo porque aquele que recebe primeiro pode comprar bens antes de subir os preços e você está criando uma distorção no mercado e criando o tal ciclo econômico porque o processo começa com o que ele falou todo mundo feliz subiu os preços ativos subiu os preços dos imóveis subiu a bolsa subiu vendas etc mas em determinado momento vai se verificar que aquilo não tinha não tinha bens de produto final para todo mundo existe o que o Hayek dizia que era uma como é que é aquela como é cabo de guerra cabo de guerra onde as empresas que estão investindo em longo prazo de capital estão tentando usar esses recursos ao mesmo tempo que o consumidor também está tentando usar os mesmos bens de consumo final então nesse momento os juros começam a subir os preços começam a subir e as empresas percebem que ela não está ganhando o dinheiro que ela esperava e aí o ciclo se desmonta então aqui a gente vê justamente uma métrica de que olha o crédito que a nova matriz econômica quis fazer cresceu muito mais do que o PIB por exemplo então isso é uma indicação de que você estava criando crédito sem ter um lastro na economia real o crédito público então nem se fala que foi o que o governo fez o que ele fez vamos falar assim olha Caixa Econômica Banco do Brasil BNDES vamos usar esses bancos para fazer esse trabalho que a gente acredita que se você der esse dinheiro para projetos então isso aí é que vai tirar a economia do problema mas é justamente o que causa o problema e por isso que a gente não pode recomendar para resolver o problema não pode recomendar a mesma política que causou o problema que é esse troço de mais crédito criar dinheiro novo então aqui você vê que o crédito público de bancos públicos cresceu muitíssimo em relação ao PIB o crédito privado estava se mantendo estável em relação ao PIB e obviamente com a recessão começa a cair e a Selic subiu também como o André mencionou então isso também afeta o crédito privado mas o crédito público não está nem aí porque isso é feito por burocratas que apertam o botão e vamos lá empresta aí vamos criar esse crédito um outro indicador que demonstra na minha opinião exatamente isso de criar dinheiro criar crédito é o tamanho do balanço do BC que mostra o BC tem no seu passivo justamente reservas bancárias e o que ele o que tem de papel moeda no mercado principalmente então isso aqui demonstra o quanto o BC está sendo ativo na criação de massa monetária geral muito mais do que o crescimento do PIB também então a gente viu que justamente isso aqui deveria realmente no princípio 2010 estava aparecendo que estava no mercado e o mercado subindo etc mas como isso é fruto de algo que não teve poupança prévia que não teve produção prévia isso aí começou a dar problema justamente em 2015 como os economistas da escola austríaca previram bom então o resumo é o seguinte não sei quanto tempo eu tenho professor oito minutos eu vou tentar ser mais do que isso o resumo é o seguinte o desarranjo do tripé não contribuiu para melhorar a situação ao contrário justamente você ter feito mais déficit público hoje a gente está com déficit público acima de 10% do PIB a nossa dívida está crescendo a sensação do investidor externo é de que a gente está ficando um risco muito maior e a solução não pode ser por exemplo na política fiscal ter mais déficit claro que a receita de impostos caiu por causa da recessão mas o governo continuou gastando como se não houvesse amanhã gastando no nível da época em que a gente tinha um cenário externo extremamente favorável etc continua crescendo aquele gasto então por aí você vai ter que acertar porque não dá para continuar crescendo a dívida a dívida bruta brasileira era sei lá dois anos atrás menos de 60% do PIB já vai beirar 80% ao final desse ano e se continuar nesse ritmo a gente passa dos tais 90% que o Rogoff diz que aí o país começa a perder credibilidade total então a gente tem muito pouco tempo para acertar a questão do déficit público e da dívida então não vai adiantar não vai adiantar não tratar a questão do gasto público eles vão tentar fazer aumento de imposto mas também não vai não sei se vai ter condição de aumentar imposto então talvez tenha chegado a hora de finalmente tratar do gasto então isso na parte fiscal na parte monetária em que eles fizeram toda essa injeção durante muito tempo a partir de 2014 2015 o próprio mercado exercício e o ciclo austríaco em ação começou a desalavancar então agora o Banco Central pode até começar a diminuir realmente a taxa de juros porque não tem mais demanda por crédito então a inflação já vai começar a cair está caindo mesmo então o trabalho de inflação talvez seja até mais fácil mas o problema fiscal vai ter que ser resolvido não vai poder ser adiado a inflação pode ser pode ser um positivo dadas essas duas coisas o meu medo é que resolvo fazer mais do que causou a crise ou seja injetar mais crédito estimular a tal demanda agregada botando mais dinheiro na economia mais crédito na economia que vai dar você pode ter um respiro de seis meses mas vai dar um problema maior ainda e uma dívida pública ainda maior e aí a gente vai pagar mais caro lá na frente ou seja pessoal eu acho que esse período de 2008 2009 para cá foi um exemplo típico de como funciona a teoria austríaca dos ciclos econômicos foi resultado dessa criação de crédito grande principalmente de bancos públicos pela manipulação da taxa de juros via o Banco Central que são essas manivelas keynesianas que acreditam que você pode dirigir a economia e estamos nessa situação então espero que agora com o sucesso e o êxito das ideias da escola crescente os nossos governantes tomem vergonha na cara e façam o ajuste que precisam obrigado pessoal aplausos 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 como eu tinha sido combinado com os organizadores eu vou fazer uma intervenção muito curta aqui uns 10 minutos no máximo vou policiar a mim mesmo para comentar e estimular a discussão depois a gente abre para perguntas que nós queríamos que fossem feitas por escrito queria lembrar que foi uma falha nossa pela informalidade o Serralvo é o nosso diretor da faculdade que infelizmente já saiu como ele disse o professor Serralvo ele é muito informal e muito democrático e ninguém dá o crédito ele que é o diretor da faculdade mas isso faz parte da boa convivência acadêmica eu queria chamar a atenção de duas coisas como o Hélio disse que eu sou um centrista eu fiquei no meio daquele debate eu sou um keynesiano e sou uma pessoa de esquerda então acho bom deixar isso claro porque nós estamos numa fase muito boa de dizer cada um o que é para a gente discutir claramente e eu como keynesiano eu me incomodo muito com um aspecto do diagnóstico que o governo Dilma fez então isso é uma questão que a gente tenta pontuar um pouco com o que André colocou se nós olharmos o cenário com um olhar keynesiano em 2013, 2011, 2012 no Brasil havia um paradoxo para nós keynesianos gravíssimo a economia dava sinais de aquecimento excessivo pelos salários estava estourando a inflação subindo déficit nações correntes aumentando quase no plenímetro da economia portanto isso é um sinal de uma economia aquecida e o crescimento estava em declínio contínuo a economia começou a desacelerar devia ser o contrário então havia aqui um erro de diagnóstico que para uma política keynesiana é muito grave que a política econômica foi pró-cíclica e não contra-cíclica isso é uma provocação que eu faço aos meus amigos keynesianos dizendo que vocês não foram keynesianos porque o governo deveria ter ajudado ao contrário isso é uma questão que merece um aprofundamento que eu estou colocando aqui como uma contribuição ao debate e discuti muito com os meus amigos no nosso campo que não está errado isso aqui tem problemas sérios e aí parece haver um problema muito sério de um entendimento do keynesianismo que pode ser contestado e achar que a demanda efetiva pode tudo e esquecer completamente o lado real da economia e o lado da oferta se fosse possível resolver tudo por demanda efetiva a economia teria encontrado um modo perpétuo positivo para sempre ao grau bastava aumentar a demanda que a economia não teria mais problema isso é um problema sério teria que ser pensado estou colocando aqui como um estímulo ao debate em relação a algumas coisas que o Hélio colocou também não estou lhe responsabilizando por isso diretamente nem ao André estou colocando no debate a questão fiscal brasileira essa parte é uma atenção muito maior do que tem sido dada eu sei que vocês dão muita atenção uma boa parte dos keynesianos também dão mas ela precisa de um entendimento maior por exemplo se nós responsabilizamos o governo Lula e mais especificamente o período Dilma por uma deterioração fiscal se nós olharmos para o passado essa responsabilidade diminui muito quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo a carga tributária brasileira estava em 24% do PIB existe um texto famoso de Gustavo Franco em que ele dizia que a sociedade brasileira não pagaria mais que 23% do PIB de carga tributária que era impossível aumentar a carga tributária além desse ponto Fernando Henrique deixou o governo com a carga tributária em 32% Lula aumentou muito menos e Dilma menos ainda então se nós pegarmos a curva do programa fiscal brasileiro ela é assustadora e ela vem justamente do plano real aqui nós temos um problema muito complicado da estrutura do gasto brasileiro que é algo que está se começando a estudar mais e que tem que ser compreendido porque o Estado gasta muito e gasta mal tem problemas enormes aí dentro a estrutura tributária é grande demais é muito complicado então neste sentido eu gosto muito da ideia de situar esta crise dentro do contexto do que foi o plano real em seu conjunto e se for mais ainda a fundo da maneira como a economia brasileira saiu da crise como isso se fez esse conjunto de coisas infelizmente o ambiente de debate ficou tão envenenado no país que as várias correntes discutem menos do que deveriam esticar mais a análise do problema não só da questão fiscal como da própria questão do câmbio afinal de contas a maior parte do plano real foi feito com o câmbio manipulado que eu acho que eles fizeram bem não que conduziram bem mas naquele momento se não tentasse algum tipo de câmbio fixo não se estabilizaria a economia pela circunstância da inflação alta nós temos aqui uma pauta de problemas a respeito disso que não isentem nada as responsabilidades do que o governo Dilma fez eu acho que foram erros gravíssimos que foram cometidos eu estou inteiramente de acordo com isso e aliás eu parei de discutir a uma certa altura eu pessoal até com os colegas em 2012 eu parei de discutir o pessoal dava aborrecimento então eu não parei não vou viver obriga de torcida de futebol ou de religião totalmente estéreo não adianta nada discutir então nós temos que entrar nesse debate mais a fundo e eu acredito que esse momento aqui é muito propício para isso eu quero parabenizar muito aos organizadores do evento Guilherme esqueci do nome da moça Adriana é importantíssimo para nós termos isso aqui na aula foi aquele debate foi muito bom eu estava contando aqui para a Hélio que essa discussão que nós fizemos sobre a crise em um auditório maior que esse estava cheio de gente aqui dentro tem aluno que lembra até hoje em sala de aula foi um puta no cacete que a gente fez nesse cutinho teve aplauso na plateia e tal exatamente o confronto de ideias que leva a esse aprofundamento eu estou colocando esses pontos aqui para ajudar a discussão eu proponho que nós façamos o seguinte se vocês estiverem de acordo a gente abre o debate diretamente e vocês aí nos comentários já falam dessas provocações que eu coloquei como vocês preferiram não sei o que vocês preferem eu queria passar para disseminar mais a palavra se pudesse ser assim vamos ver então quem tiver questões me entregue por escrito porque me pediram que fosse por escrito se ninguém escrever então tá bom então cinco minutos para cada um já que vocês são disciplinados pode ser bom assim claro se Helio estiver de acordo não tem problema não ninguém vai brigar aqui não primeiro eu queria deixar realmente as diferenças teóricas entre as duas escolas são mais do que gritantes porque nesse ano é uma economia monetária de produção logo as pessoas sofrem de ilusão monetária tanto é que elas fazem umas bobagens até segundo a escola austríaca entre elas achar que tem fundos imprestáveis dos montantes existentes daquela taxa de juros mas algumas pontuações eu queria fazer primeira pontuação eu fico feliz que o plano real tenha sido sucesso porque é um plano heterodoxo nitidamente moeda indexada segurar o câmbio na porrada é um plano heterodoxo depois teve todo um movimento até de segurar os gastos públicos que enfim foi bem e saiu um pouco da ortodoxia propriamente não era uma teoria quantitativa da moeda você estava pensando em outras questões lá foi muito inspirado nos planos alemães de estabilização que também são heterodoxos por si só então isso daí acho que é importante repontuar a respeito do fiscal concordo tem um problema aí sério só que tem que lembrar a questão que fica na minha cabeça é o seguinte já que eu vou pontuar para o outro lado a gente vive num país que eu não sei se dá para ter um gasto público menor essa é a provocação minha a gente vive num país onde as diferenças são muito grandes e isso implica dizer o seguinte tá bom vamos fazer um ajuste fiscal legal vamos no meio de uma economia em recessão vai cair 3,5 4,5 vamos cortar mais ainda o gasto público que tem que cortar esse gasto público para valores de 2010 talvez para ter algum superávit com essa receita e aí as pessoas o keynesiano ele tem uma coisa que é realmente da da discricionalidade a gente quer fazer a gente quer meter a mão na massa e claro que a gente corre riscos com isso o keynes ele brincava que a gente ele falava mesmo que a nossa tentativa é de domar as forças obscuras do tempo e da ignorância humana lembra do capítulo esse professor no uso dos instrumentos vamos acertar? vamos vamos errar? vamos e por aí vai a respeito do crédito só para fazer um comentário breve sobre o que o Hélio falou de fato a gente teve aí uma expansão bastante expressiva do crédito mas o Brasil é um país que não vivia com crédito as pessoas não tinham acesso a crédito a verdade é essa quem tinha crédito tinha um crédito aí que era para financiar o governo crédito para as pessoas mesmo isso daí quase não tinha e a taxa de juros veio caindo e eu discordo um pouco dessa leitura que o governo forçou mesmo lá em 2012 em 2012 a SELIC caiu para 7,25 eu não sei se vocês lembrem começou a cortar o juros em 2011 foi em agosto de 2011 que ele saiu cortando fortemente até por uma surpresa no mercado que o mercado esperava até uma alta naquele agosto de 2011 só que em agosto de 2011 a Europa ia quebrar os pigs iam jogar a Europa no meio do mar os Estados Unidos iam fazer um shutdown da economia norte-americana falar agora que foi um erro é fácil naquela época lá a gente imaginava mesmo que ia estar uma situação bastante exótica e só bem eu não vou pegar aqui está o gráfico é que assim falar dos problemas do Brasil em 20 minutos é a mesma coisa que falar do sentido da vida em 40 não dá para ser tão rápido mas não é assim tão simples mas a gente vive no mundo só para apontar isso daí da taxa de juros baixa no Brasil as implicações disso a gente vive no mundo onde a taxa de juros da Alemanha de dois anos é negativa é menos 0,6 a gente vive no mundo onde a taxa de juros de dez anos do Japão é negativa tenta imaginar que é uma taxa de juros negativa eu como queniziano até consigo imaginar não sei qual é a explicação austríaca para isso isso em alguma medida quer dizer assim futuro não vale nada grosso modo é isso que está acontecendo no mundo chegou num ponto tão ridículo da taxa de juros no Japão que o Japão compra né compra título para fazer o peso subir na hora que o peso subir os juros caem aquele negócio acabaram os títulos públicos o governo do Japão empresta o título para comprar no dia seguinte você não tem título para comprar eu te empresto por dois e eu compro amanhã você por três tá bom tá bom é isso que está acontecendo no mundo o mundo todos os manuais de macroeconomia financeira na minha opinião é boa esse negócio agora não porque a gente está num mundo enfim que virou silico e fez na verdade então a gente tem vários desafios a respeito da política fiscal acho que a gente tem que fazer isso mas eu fico com muito cuidado pensando que a gente tem alguns limites aí que o Brasil é um país como diria um outro economista na verdade o Sussuolo é um ornitorrinco é um bicho bem estranho eu vou passar aqui já que acho que já passou do segundo eu vou passar aqui só o que vocês falaram primeiro o Cadu mencionou a questão da carga tributária durante o Fernando Henrique e Dilma e Lula que era 32 ao final do Fernando Henrique foi um aumento incrível e obviamente muito ruim seguiu subindo no Lula um pouco menos do que no Fernando Henrique e a Dilma um pouco menos mas olhar só pela carga tributária não é correto a gente tem que ver pelo lado de gastos e se você somar então o déficit público que seria a conta correta somar o déficit público ao que está a essa conta aí vai bater em 50% quer dizer então no governo Dilma a coisa piorou muito mais o que importa é o gasto como se não atajuste não atajuste não os impostos porque depois você vai ter que cortar o gasto ou subir os impostos para acompanhar então eu acho que o governo Dilma também foi campeão de desgraça também nessa seara a questão que o André mencionou que o gasto público a gente tem que tomar cuidado para cortar por causa de menos favorecidos eu sou absolutamente da posição contrária a essa justamente o gasto público nesse nível é que prejudica todo mundo porque você para o governo gastar alguém tem que ter dado o dinheiro para o governo quer dizer e de onde saiu esse dinheiro dos ricos claro que não quem está dando esse dinheiro para o governo são os mais pobres então se você se você está com esse gasto público nesse nível e você diminuir esse dinheiro vai voltar para os mais pobres que são os que estão pagando a conta então obviamente se você diminuir o gasto público no Brasil você vai melhorar justamente as pessoas quem está mais preocupado porque os ricos se defendem a questão do crédito que não existia no Brasil é muito bem realmente a gente tinha uma situação no Brasil até pelo desarranjo histórico do Brasil muito pouca gente queria financiar você tinha um problema de contratos não cumpridos confiscos alteração de regras etc é natural que o crédito subisse agora quando você aumenta o crédito de uma forma tal que você não tem o lastro para isso para usar uma palavra que não é perfeita mas você não tem o lastro para isso você criou arbitrariamente em Brasília por esses burocratas do Banco Central você criou esse crédito ou o burocrata lá de Brasília mandou o Banco do Brasil ou Caixa Econômica imprimir ou levantou dinheiro no mercado para dar para o BNDES fazer isso aí você está fazendo uma coisa completamente do que seria natural do mercado o mercado se for estável ele vai crescer o crédito à medida que você tem uma condição estável contratos sendo cumpridos e as pessoas esperando que podem pagar por esse crédito agora você forçar a mão via burocratas isso não pode dar certo isso finalmente sobre a questão do Japão que eu acho que é um famoso conundrum que diabo é isso Japão, Suíça e oito tri de dívida no mundo de dólar que está já em taxa de juros negativas na minha opinião isso aí mostra justamente o fracasso no nível mundial da política de tentar resolver a bolha anterior com injeção monetária porque o que está acontecendo desde muito tempo desde 97 LTCM crise da Ásia Rússia veio o que se fez após isso injeta injeta dinheiro o Fed injeta dinheiro no mercado chegou em 2000 estourou a bolha da internet o que faz injeta baixa taxa de juros empurra com a barriga faz mais dívida faz mais crédito aí 2008 injeta em algum momento eu tenho esperança eu ainda tenho eu sou um cara otimista eu acredito que em algum momento as pessoas vão se dar conta que não está funcionando toda vez que estoura eles criam mais crédito e aí vem uma outra bolha maior e estoura na cara em algum momento eu acho que não vão ser os austríacos mas as pessoas de bom senso no governo falam pessoal acho que é melhor dessa vez não fazer nada e ver o que acontece de repente a gente tem uma recessão de desalavancagem aguda por pouco tempo e a coisa e aí começa numa base um pouco melhor mas essa estratégia de você criar novo crédito para financiar bolhas em sucessão como dizia o Bernan e o Krugman que gostavam dessa coisa bolhas sucessivas isso não dá certo e o mercado ele demora mas ele se ajusta ele desalavanca na cara das pessoas porque as pessoas não podem pagar aquelas dívidas então ele faz uma força deflacionária e essa força deflacionária justamente de dívidas não pagas bancos que não querem mais emprestar porque não acreditam que o cara vai pagar etc essa é a força deflacionária que está fazendo baixar a taxa de juros e então acabamos pronto muito bem bom vieram aqui vai ter chance de falar mais vezes não tem oportunidade nenhuma é que eu estou querendo dar mais espaço para ajudamento tem três questões aqui por escrito eu vou ler as três quer passar mais para cá por favor aí já faz um bloco talvez de cinco né e vocês respondem comentam com mais obrigado então eu vou ler as questões aqui já tem cinco acho que já está bom certo vamos lá é aqui veio o primeiro eu vou seguir a sequência esse daqui direcionou para André mas você pode falar o que você quiser a respeito como os keynesianos explicam o crescimento econômico e de renda dos Estados Unidos no século XIX quando o governo não intervinha na economia e o país passou de colônia a potência é uma coisa realmente simples de responder não tem dúvida nenhuma mas o que se mas o que se espera de uma plateia desse nível é questão complexa né não vai querer também que o cara pergunte um detalhe né afinal de contas né eu fico feliz né porque se a gente for da trela aqui a gente fecha a porta e fica uns dois dias discutindo mas é legal pra caramba né o que agora a segunda questão que está direcionada pra você o que é helicopter money dinheiro de helicóptero né o que esperar desse fenômeno fenômeno meteorológico né isso aqui foi um diretor do banco central que o diretor do banco central que falou isso em 2008 jogamos dinheiro de helicóptero acho que eu queria se referir a isso aqui agora a terceira antes de falecer Keynes disse que cada vez mais via uma mão invisível sobre a economia e que revisaria o seu trabalho o que você conclui com isso não sabia que Keynes tinha dito isso pois é para Hélio Beltrão na terça uma das soluções propostas para a crise seria acabar com as operações do banco central porque outros países que tem uma operação do banco central fundamentalmente similar não entraram em crise é isso né você não acha que a explicação para a crise e sua solução não é bem mais complexa do que a operação do banco central e por fim a última questão do crédito na Europa existe grande liquidez com dinheiro ocioso emprestar esse dinheiro para países como o Brasil onde o investimento pode render mais que os juros não é positivo isso é criação de dinheiro fictício se evitar se evitar deixa eu ver não estou entendendo direito mas se evitar é negativo isto estimula investimento em países com selic a 1425 entretanto a versão ao risco e câmbio impede o investimento crédito não pode ser realidade ao invés de criação de dinheiro do nada acho que ficou claro talvez não consegui ler direito eu vou perguntar se vocês concordam a gente faz 10 minutos para cada um porque as questões não são nada simples não tem nenhuma questão simples então quer manter a mesma sequência pode ser então 10 minutos para cada um e quem tiver mais questões vocês vão passando eu vou juntando então André tá bom tá bom vamos lá bem sobre a questão dos Estados Unidos no século XIX sem ter crescido de forma dessa forma é difícil pontuar não saberia dizer o caso específico mas eu fico muito impressionado eu sou um eu não vou dizer que eu sou um americano acho que eu sou mais um germanófilo eu adoro a Alemanha morei lá um tempo enfim mas os Estados Unidos é incrível mesmo você pensa no Velho Oeste o que o Velho Oeste tinha tinha uma estação de trem um saloon um banco e um xerife era isso então não mas é que tá mas é assim eles davam esse setting e você se vira enfim é uma sociedade diferente uma mentalidade sem dúvida nenhuma diferente de novo a gente parte um problema aí de origem na minha opinião teórica eu acho que a livre assim o intervencionismo ou o o dirigismo keynesiano ele não é contrário a livre iniciativa é que a gente acredita ou vê algumas coisas como que a livre iniciativa não e o liberalismo nesse sentido a gente entende algumas coisas como respondidas pelo livre flutuar dos mercados por exemplo a gente vê e vê dessa forma mesmo que existe por exemplo rigidez de preço você não vai encontrar um nível de equilíbrio lá embaixo eu acho que esse processo de deflação que o Hélio colocou deixa deflação na quebra quebra mesmo por exemplo muita gente acusou o Obama de ser socialista ou comunista lá atrás de socializar as perdas do Goldman Sachs para todo mundo deixar ela quebrar e ver onde ia dar era uma hipótese a gente podia fazer isso só que correr o risco de deixar quebrar e mergulhar o mundo numa crise ainda muito maior eu acho que isso não seria sábio como também não é sábio também deixar esses bancos sem nenhum tipo de punição nenhum tipo de regulação depois disso mas isso é uma questão um pouco de como você entende a economia de novo o keynesiano ele entende a economia como uma economia monetária de produção é radicalmente diferente a gente não acredita na lei de ser a oferta não gera sua própria demanda ponto não tem que ter produzido antes para fazer depois por sinal todo o processo de investimento é um processo inflacionário por definição porque eu vou estar pegando em T0 para colocar em T1 usos diferentes do que estava em T0 logo a alocação dos bens em T0 é diferente do que em T1 não vai ter aqueles bens em T1 que tinha em T0 daquele jeito estou alocando diferente é inflacionário o processo não tem jeito justamente o processo de inflação é que determina a sinalização de preço para as pessoas irem para tal qual mercado é isso no fundo é isso que ele está falando agora se existe um mundo onde os equilíbrios podem ser perfeitos enfim eu acho que não existe desse jeito e outra coisa a respeito dos Estados Unidos só para colocar uma coisa sabe quanto é orçamento americano por ano o orçamento civil deles 600 bilhões em 12 meses de dólares sabe quanto é orçamento militar outros 600 bilhões até coloquei não sei se acho que o Joraz viu lá da Bloomberg ali eles gastam uma fortuna com o exército o exército tem um efeito multiplicador brutal tanto é que eles tem que pegar os dados de produção industrial deles e colocar ex defesa porque eles continuam produzindo bomba cada bicho tomar rock é 10 milhões é isso não existe essa eu acho eu não consigo eu tenho uma dificuldade muito grande para entender o que é esse mercado sem Estado os Estados Unidos intervêm muito na economia eles colocam os juros baixos na porrada quando eles querem eles fazem uso de política industrial pesada quando eles querem as tecnologias são de origem militar e a gente tem que ficar brincando de renda em Inglaterra aqui no Brasil nos países do terceiro mundo eu acho um pouco ingenuidade da nossa parte eu acho que o Estado brasileiro é grande é ineficiente é óbvio não estou querendo dizer mas eu acho que o Brasil antes de tudo o Estado brasileiro é assomatório às contradições nossas enquanto povo por exemplo os Estados Unidos talvez tenha uma situação mais equânime eu fiquei com essa coisa o que é essa pergunta dos Estados Unidos do século XIX está a cabeça esse negócio os Estados Unidos teve uma guerra civil eles resolveram a questão da escravidão antes ponto ponto era uma guerra industrial foi a primeira guerra industrial do mundo eles inventaram um coach um revólver de tambor antes quando os europeus ainda estavam fazendo assim com arma colocando bala os caras já tinham inventado um revólver com tambor de tiro nos Estados Unidos inventaram dentro do velho oeste só para citar inovações tecnológicas como um arame farpado é indústria pesada fazer um arame farpado por isso mesmo que surgiram os cowboys que eram os bandidos que roubavam gado todo esse negócio então assim a formação norte-americana foi uma formação muito específica eu quero saber do caso brasileiro liberar tudo de uma vez vai dar certo eu acho que dado a distribuição de renda no Brasil não vai se a gente liberar tudo de uma vez tirar o Estado a distribuição é muito absurda da renda a gente vai crescer torto e cada vez mais torto isso é nítido para mim se a gente não tivesse tido economistas desenvolvimentistas keynesianos o Brasil o Brasil ia continuar sendo um fazendão mesmo simplesmente a gente ia continuar sendo uma indústria talvez tem gente que fala não que bom que vai ser assim porque vantagens competitivas acho que não tem que fazer essas coisas tem que arriscar mesmo agora vai acertar sempre não não vai eu acho que como a gente acreditar que vai sempre ser assertivo nisso teve outra questão ali que era do tinha uma do câmbio dinheiro de helicóptero dinheiro de helicóptero é essa ideia de simplesmente jogar dinheiro crédito na Europa essa questão eu acho interessante porque é o seguinte eu errei feio na hora que eu fiz uma projeção que eu fiz em 2010 mais ou menos 2009, 2010 porque eu acreditava piamente que os capitais do mundo iam migrar para onde tinha uma rentabilidade maior e a sinalização de taxa de juros mostrava que o Brasil tinha uma rentabilidade maior de fato veio bastante dinheiro para cá o investimento estrangeiro direto veio muito forte mas eu achava que ia ter um conserto maior dos capitais mesmo migrarem para os países emergentes não teve agora os motivos que não tiveram isso acho que são muitos que não concorreram para isso mas essa mobilidade do capital na verdade é o seguinte a gente é crescer com a poupança dos outros que é bom faz sentido mesmo isso mas não aconteceu do jeito que a gente esperava propriamente o que eu se eu posso dar uma contribuição aqui é apontar que a economia é uma ciência absolutamente não vou dizer falha mas a gente eu sou keynesiano porque a crise tem que ser discricionada a gente tem que pensar em cada caso a gente vê o que está acontecendo não dá para você simplesmente aplicar uma regra geral e vai dar certo não é por aí que funciona para mim acho que a gente tem que avaliar sistematicamente o que a gente está sendo feito por exemplo da Dilma eu mesmo apontei ela sinalizou duas coisas contraditórias achei isso foi um erro grande concordo com esse negócio de se dar dos gastos ali do governo que estava realmente fora já era uma sinalização como assim está tendo deve-se transação e a Corbê está afundando não faz sentido isso mas de novo vai indo eu acho que o Brasil vai ter que se redescobrir e só para terminar aqui porque eu acho que talvez não tem outras perguntas a gente tem que se questionar muito seriamente o seguinte a Dilma vai sair vai ter impeachment vai ter impeachment sério mesmo sério mesmo que vai entrar o Temer qual que é o plano desse Temer vocês acham mesmo que vai ter um ajuste fiscal com o Temer eu acho que não é lítido para mim ele não vai fazer o Temer ele também é no eleitoral então assim a gente tem que de novo ficar pensando com cuidado o que deve ou não deve acontecer eu acho que a gente não pode abraçar assim tão rapidamente tão fácil a Dilma tinha caetinha na minha opinião porque ela ficou sinalizando truncado e porque ela não soube negociar com o congresso onde tem uma série de questões bastante complicadas onde o Eduardo Cunha joga um papel fundamental não vou entrar mais em detalhes a respeito disso para não me complicar porque isso aqui está sendo gravado e obrigado está sendo gravado e vai ficar disponível online é legal que a mesa a mesa começou no Velho Oeste e já chegou num governo que ainda não existe isso é legal para caramba é um negócio é vertiginoso o ritmo da discussão vamos lá helicopter money bom isso aqui pessoal é é basicamente a crença eu falei isso na terça-feira de que papéis pintados podem trazer riqueza é aquela questão de se você gera na maquininha lá do Banco Central reservas apertando o botão ou na impressora você pode tornar a sociedade mais rica impossível e aí essa é a crença não só no Brasil mas a crença lá fora também você acredita que você pode tornar a sociedade mais rica criando crédito que não existia imprimindo papéis que não existiam se fosse assim como eu falei na terça-feira Zimbábue seria o país mais rico do mundo e não haveria país pobre no mundo porque qualquer um tem a capacidade de ter uma impressora e fazer o dinheiro exceto a Venezuela que vocês viram eles são tão incompetentes que é inacreditável é inacreditável nem isso os caras conseguem os caras botaram lá todos os keynesianos do mundo e não deu certo agora é a minha vez agora é a minha vez bom, mas vamos lá então o helicopter money é aquela coisa baixar os juros para zero não está ajudando na economia a gente tem que arrumar outra forma força dinheiro nos bancos que é o quantitative easy só que como eu disse no processo anterior também não está dando certo porque o mercado está desalavancando a cara deles já que não tem nenhum nem outro vamos dar dinheiro direto para a empresa ou para as pessoas físicas esse é o tal do helicopter money o Bernanke quando assumiu recebeu o Friedman o Friedman estava velhinho ele prometeu ao Friedman que ele jamais deixaria que o sistema se desalavancasse porque eles têm um pavor horrível dessa coisa de desalavancar crédito ele falou não, pode deixar e a gente sabe que pode fazer o helicopter money então eles estão muito perto eu estou começando a falar nisso eu não duvido nada que eles inventem isso mas de novo é a crença de que papelinhos tornam a sociedade rica que não pode acontecer o negócio lá de 2008 se o pessoal que acusou o Obama socialista por desalavagem que surpresa que surpresa socialista para caramba foi lá salvou a empresa privada manteve os dirigentes imbecis que quebraram a empresa com o dinheiro do contribuinte se isso não é socialismo não sei o que é e fizeram a mesma coisa fizeram a mesma coisa com os bancos no sistema capitalista o sistema é desenhado justamente para tirar imbecis dos cargos que eles ocupam quando o cara começa a fazer besteira ele não consegue a empresa não consegue pagar suas contas os credores assumem a empresa no processo de palência concordar etc e aí troca-se a gestão e continua a vida da empresa esse é o sistema capitalista um sistema que faz o contrário disso para mim por definição é socialista e o Obama fez isso o Bernanke fez isso então obviamente isso aí é um dirigismo keynesiano socialista contra a iniciativa privada está na cara sobre o negócio de você ter gastos públicos de novo o negócio de gastos públicos é bom porque multiplica de novo é a mesma coisa se você tem o gasto público você tirou o dinheiro da população e lá nos Estados Unidos como aqui você está tirando muito mais a classe média e a classe baixa o rico ele pode se proteger fora ele pode ter empresa lá fora ele pode e você está tirando justamente de quem você não deveria tirar são as pessoas que vão sofrer com isso todos esses gastos que são feitos militares nos Estados Unidos claro que tem alguns que são necessários mas esse exagero que o André mencionou você está tirando e prejudicando justamente os pobres justamente os pobres e aqui no Brasil é a mesma coisa o tamanho do gasto público brasileiro que em tese na teoria é feito para ajudar os pobres que nada Bolsa Família é uma titica desse gasto o resto é justamente tirando o dinheiro do povo para fazer os projetinhos pega o BNDES que é o maior escândalo é o Banco Robin Hood ao contrário tira dos pobres do fundo de aparelho do trabalhador para dar para os ricos esse é o sisteminha que vige hoje no Brasil então isso é um absurdo é um sistema justamente elitista que protege bancos protege quem está perto do poder dá dinheiro para a empresa grande é todo um sistema para ferrar os pobres é justamente isso que eles querem que continue eu sou contra isso eu acho que a gente não está discutindo aqui o papel filosófico do Estado o que a gente está dizendo do que o governo Dilma fez é que foi uma grande burrada toda essa questão da nova matriz econômica você tem que reverter essa burrada a gente não está discutindo filosoficamente ah, o que você acha da vida filosoficamente não é essa a discussão aqui é a Dilma fez esse desastre econômico e só está trazendo desesperança para o povo brasileiro tem que ser revertidas essas políticas tem que parar de injetar crédito tem que parar de crescer o governo crescer gastos que só está prejudicando a população então a gente tem que reverter essa política e a questão do tema eu só digo uma frase pior que está não fica o senhor é um otimista com o nosso país olha, tem mais uma questão aqui porque tinha uma segunda pergunta três minutos então vou tentar responder obrigado porque teve uma segunda pergunta que era a questão da mesa de open market que na terça-feira eu havia feito é eu tinha feito uma sugestão no final que eu dizia que justamente o canal pelo qual esse crédito é criado esse dinheiro é criado é através da mesa de open market e que se você está falando de mundo ideal obviamente você deveria no mundo ideal fechar a mesa de open market no mundo inteiro você tem mesa de open market em todos os países claro que alguns fazem um trabalho melhor cada população tem tem um governo que merece se a população cobra mais é mais educada pressiona mais você vai ter mais controle mesmo no governo em geral e na mesa de open market também mas isso que a mesa de open market quando ela injeta dinheiro que ela seja positiva quando você cria todo esse dinheiro que não existe é justamente a besteira de ficar criando dinheiro papelinho a sociedade vai enriquecer com isso então você pode ter medidas na direção de injetar menos dinheiro na mesa de open market de outros países fazem isso o Brasil exagera outros países fazem menos a Alemanha e a União Europeia que o André admira e eu também fazem menos do que o Brasil claro cada um tem os seus burocratas mas em todos eles você está deixando na mão dos burocratas escolher o que ele vai fazer com aquilo depois torcendo para ele não usar aquele negócio não usar toda a impressora eu sou contra você deixar esse poder na mão dos caras centralizado em Brasília a gente fica aqui a cada 45 dias o André que acerta as previsões top 5 fica lá tentando adiviar o que está na cabeça do comitê do politiburo de Brasília está todo mundo observando esse centralismo dirigismo que é contra a nível de iniciativa então o problema do Brasil o problema da crise não é só a mesa de open market com certeza uma pergunta claro que é muito mais complexo que isso mas esse foi um dos canais é o canal monetário que causou problema você tem o canal fiscal você tem a burocracia você tem a ingerência do governo na economia todas essas outras coisas afetam e causam a nossa crise mas um deles que causou o ciclo econômico e acentuou a nossa recessão agora foi justamente o canal monetário obrigado tem mais alguma questão que queiram passar por escrito acho que alguém está fazendo este processo tem um ali atrás alguém passa para cá tem mais alguém eu não tenho mais tanta elasticidade a partir de uma certa idade é bom não exagerar eu vou ler as que estão aqui as outras chegarem aí a gente passa bom pela ordem de chegada à mesa está dirigido a você André mas você também tem direito de espinafrar de acordo com um artigo de 2002 de Klugman um keynesiano o FED deveria criar uma bolha imobiliária André o FED pode criar bolhas se sim deve fazer isso essa pergunta mordaz a outra que chegou em seguida Hélio você acredita que o Brasil pode fazer uma reforma tais como na Irlanda pós crise 2008 ou na Nova Zelândia nos anos 80 com aceitação da classe política e a população uma pergunta para os dois lados ambivalente qual seria a solução para o Brasil voltar a crescer recuperar o crescimento econômico de curto e longo prazo pergunta também bastante simples e fácil de responder tanto quanto aquela que interpreta os Estados Unidos essa é magnífica tem mais alguma? olha tem que saber o que o chefe diz o chefe determinado que tinha que ser por escrito e eu cumpro ordens eu sou um burocrata aqui nesse momento tento exercer a burocracia com o mínimo de humor você pode criticar à vontade mas eu sigo as regras só se o chefe alterar cadê a chefe? se você mandar escrito pronto a chefe mandou e eu obedeci então tem mais aí se não tiver eles pegam essas três passa para mim por favor ah obrigado vamos lá ué cadê a pergunta? ah tá atrás André banir empregos que pagam pouco é a melhor maneira de aumentar a renda do brasileiro? óbvio que não então qual o papel hoje do salário mínimo? também igualmente que facílima essa daqui e a outra eu espero que seja tão simples quanto as anteriores vamos lá é para o Hélio longe do ideal dos Estados Unidos mas sendo a escola austríaca é que eu estou meus óculos estão precisando de atualização eu pensei que tinha um U aqui longe do ideal da escola austríaca mas sendo pragmático a escola de Chicago poderia melhorar a economia brasileira a curto prazo muito bem então seguimos a ordem ou vocês querem inverter? seguimos o Hélio se fala primeiro dessa vez? 10 minutos vamos fazer também 10 e 10 né? aqui para ser registrado pior que você disse que pior que está não fica pior que está não fica pois é a gente tem chance de adotar reformas de bom senso que tragam racionalidade a política pública etc na linha da Irlanda ou da Nova Zelândia na década de 80 eu sou um otimista eu acho que a gente tem que lutar sempre por isso eu só faço o que eu faço e com muita energia porque eu acredito que a gente seja capaz de influenciar os formadores de opinião e os líderes etc de tal forma que se adote soluções que funcionem melhor porque essas que estão aí não funcionam são soluções feitas de cima para baixo por burocratas e a gente já viu que não funciona é melhor que seja de baixo para cima através das nossas discussões como essa aqui das nossas opiniões e que essas aí vão contaminando espero as mentes no Brasil e que a gente consiga implementar então essas reformas mas eu sou eu sou um otimista quanto a isso você tinha uma outra pergunta falando sobre só um segundo enquanto isso do salário mínimo o salário mínimo no fundo o salário mínimo ele prejudica justamente quem ele quer ajudar porque as pessoas que são jovens e pouco qualificadas ou ambos jovem e pouco qualificado essas são as pessoas que agregam menos nesse momento da carreira delas se você diz principalmente imagina uma pessoa no nordeste que está chegando no mercado agora jovem não tem experiência etc se você diz se você diz para essa pessoa olha você só vai conseguir emprego se você estiver agregando para o seu empregador mais do que o salário mínimo se ele vai te pagar sei lá 900 reais de salário mínimo você tem que estar agregando mais do que isso mas se você está num ponto da carreira em que você ainda não tenha condições você não teve treinamento você não tem qualificação você não tem experiência o que você está dizendo para essa pessoa olha você está condenado a não ter emprego você está condenado a não ter renda você está fora do mercado porque o empregador ele não é obrigado a contratar aquela pessoa o salário mínimo está ali com uma barreira ele vai contratar apenas aquelas pessoas que agreguem a ele mais do que os tais 900 reais então se tem uma pessoa que naquele momento da carreira não pode agregar esses 900 reais você está condenando essa pessoa a desesperança ao subemprego e a sofrer a ela e a sua família muitos empregadores eles topam treinar seus funcionários mas quando você treina você está tendo um custo eu por exemplo quando fui trabalhar no garantia eu aceitei trabalhar no início por muito pouco dinheiro porque eu queria estar naquele ambiente mas se fosse lá menos do que o salário mínimo eu não poderia fazer isso e o próprio banco não poderia me contratar quer dizer uma relação que poderia ser voluntária está impedida e você está prejudicando justamente aquelas pessoas que você procura ajudar então eu acho que é uma política que não funciona e a gente vê que na prática o mercado acaba achando outras formas mas da ação judicial confusões etc e você prejudica justamente quem está no nível do estágio etc Chicago se Chicago poderia não é isso? se Chicago poderia melhorar olha só na questão do momento em que a gente tem a recessão até falei na terça-feira isso eu acho que todas as escolas tendem a ter a mesma leitura todas dizem que olha agora você teve queda de demanda agregada os keynesianos falariam Chicago falaria você tem uma queda monetária que causa uma queda de demanda agregada o austríaco falaria você teve uma correção dos excessos que gerou uma queda de demanda agregada todo mundo concorda nesse momento com essa prescrição a diferença da escola austríaca para a escola keynesiana e a escola de Chicago é que a escola austríaca entende que justamente a solução que esses caras querem dar nesse momento em momentos como esse de recessão é que é criar mais crédito fazer de novo a besteira essa é justamente a causa da crise então se você está dando como prescrição justamente o que causou a crise você vai ter um problema gigantesco então um cara de Chicago por exemplo o Bernanke quando prometeu ao Friedman que ele não deixaria acontecer o que aconteceu na grande depressão e que a massa monetária cair e justamente o Friedman se aqui estivesse muito provavelmente ele falava a gente não pode deixar como no Brasil está começando agora a queda do crédito a queda do M0 a queda do M1 etc vamos ativamente injetar dinheiro para de novo começar o negócio do papelinho que vai deixar a sociedade rica então a solução de Chicago para momentos como esse que é a solução que ele dizia são deficientes impulsiona e enriquece um pouco a economia mas de novo você está piorando o problema adiando o problema e sempre partindo da crença que papelinhos deixam todo mundo rir André vamos lá bem sei lá acho que vou colocar da seguinte forma quando o mundo tentou não intervir na economia em 29 o mundo entrou numa guerra mundial essa crença absolutamente absurda na minha opinião de que o mercado vai encontrar equilíbrio se deixado ao bel prazer beira irresponsabilidade na minha opinião porque eu quero falar esse negócio o salário mínimo é ruim claro que é ruim óbvio se você puder negociar diretamente é bem melhor isso daí não tem nem o que falar você fala o valor eu falo o valor legal vamos jogar esse jogo só que é incrível a inversão que sempre faz tipo é ruim pro trabalhador ah vamos gasto é ruim pro trabalhador tudo é ruim pro trabalhador a gente só corta os direitos corta os negócios e é ruim pro trabalhador a gente vive num país onde de novo insisto a mão de obra é absolutamente não vou dizer barata mas é bastante não é cara e sobre vários critérios porque eu tô dizendo isso aí porque a gente vive num país eu tava hoje eu fui numa fábrica eu faz uma palestra uma fábrica de embalagens de adema as pessoas vivem no Brasil com ratos amontoados e depois a gente reclama que é assaltado aqui na PUC São Paulo é muito sério a construção de um país a gente vai deixar nesse negócio de novo e deixa que encontre o ponto de equilíbrio aí agora eu tô traço da linha mesmo aqui no negócio não vai ser assim da minha forma eu acho que a escola austríaca tem essa opinião concorda nós keynesianos os noclásicos pensamos diferente legal só que esse jogo é muito complicado só porque eu pergunto tudo isso de acordo com o artigo 2002 do clube um keynesiano o Fed deveria criar uma bolha André o Fed deve criar bolha se sim pode criar bolha se sim deve fazer isso a resposta aqui tá muito óbvia claro que ele pode criar bolhas porque se ele joga dinheiro e não tem demanda pra dar sentido pro crédito que ele colocou anteriormente isso aí cria uma bolha ponto é tão difícil entender isso não é jogar dinheiro de helicóptero não é um bando de maluco que fica imprimindo dinheiro como se fosse um irresponsável no Zimbábio não é isso que a gente tá falando tá falando de criar os incentivos através de uma uma distorção na percepção das pessoas a respeito da taxa de rentabilidade pra lá atrás do investimento é isso que a gente tá falando a economia tem que ter uma claro que a economia é real só que as pessoas trocam por dinheiro é isso que ele tá falando aqui ele deve fazer uma bolha óbvio que não deve fazer uma bolha ponto não é nada sofisticado isso outra pergunta que veio aqui que eu achei interessante banir empregos que pagam isso daí desculpa eu fiquei agora um pouco fora do tom André banir empregos que pagam pouco é a melhor medida pra aumentar a renda do brasileiro óbvio que não é óbvio que não então qual o papel hoje do do salário mínimo vem cá alguém mesmo achou que eu poderia um quenizeno tá falando que o jeito de enriquecer as pessoas é tirar os trabalhos que pagam menos é óbvio que não pode depois você quer a coordenação para não fazer isso por mim pode vai lá as pessoas vão precisar condicionar alguém para limpar a privada pode então tá como assim o quenizeno bota a mão dinheiro mas eu trabalho eu sou eu empreendo eu faço as coisas tá a realidade tá sim tá bom então a gente está chegando a um ponto onde o salário mínimo é uma barreira para as pessoas serem empregadas no Brasil é pra mim assim nem de perto chega a ser esse o problema do Brasil em relação ao desemprego o que é o problema do desemprego no Brasil é que a gente não tem polos ou pelo menos polos dinâmicos na economia que faça o tecido econômico gerar um tipo de nível de atividade que seja suficiente para pagar isso daí de novo a gente é um país que tem 13% de todas as domésticas do planeta esse país é bastante estranho talvez a gente tenha que limpar o lixo nós mesmos mesmo né tem muito tempo que eu também não quero expandir muito aqui do negócio não mas essa percepção que eu tenho é que fica uma discussão como se fosse assim uma uma falha moral do queniziano uma espécie ah me deu a louca vou acabar com a mesa do mercado aberto ah porque eu imprimo o dinheiro o que é isso não é isso a gente está querendo justamente criar um tipo de incentivo que faz sentido para a gente é que é que dá ele desculpa falar desse jeito porque você coloca como se fosse completamente destemperado os keynesianos não acho que é isso e dado que a gente está numa economia que nem a do Brasil perguntam como a gente sai isso daqui rápido se a gente fizer um ajuste fiscal numa economia que já está fundando 3,5% se prepara não vai crescer 4% tão cedo talvez o PIB potencial tenha subido porque a gente tem uma ansiosidade maior da indústria né talvez isso mas não vai crescer muito rápido não claro não tem outras questões na mesa ainda então eu acho que o André colocou um ponto importante que é a questão se o mercado vai ou não encontrar equilíbrio eu considero que o mercado não tem perfeição agora eu considero que o burocrata é ele mesmo que não vai encontrar equilíbrio a pretensão do conhecimento a pretensão do conhecimento que o burocrata que vai saber o cara lá que está em Brasília que vai saber melhor do que o mercado encontrar equilíbrio isso que eu acho que é uma eu acho que isso vamos lá eu não faria isso do dia para a noite por exemplo a gente sabe que tem lá o Biresc da Selic você pode ir abrindo o Biresc da Selic por exemplo e aí você vai intervir menos no mercado porque dentro desse Biresc desse Biresc você vai ter menos injeções ou para enxugar ou para empurrar você pode gradualmente ir fazendo você pode ir abrindo aos poucos e o mercado vai encontrando as soluções monetárias que ele preferir a premissa do mundo de hoje não só que ele dizendo eu estou obviamente implicando de propósito mas não é nada mas a premissa do mainstream em geral é de que você tem que fazer esse dirigismo você tem que determinar e tabelar a taxa de juros isso eu sou contra mas você pode fazer isso completamente gradualmente sem problema algum e o negócio do claro que eu não acho esse negócio que os canizianos malucos imprimindo pra caramba na calada da noite lá imprimindo três turnos não é isso mas é claro que é menos do que isso isso é uma figura retórica mas se você criar muito papelinho é ruim pouco papelinho também é ruim se você entender o que eu falei aqui se papelinho não deixa a sociedade mais rica se é muito menos pouco pouco importa você está fazendo isso você está prejudicando a sociedade sim claro o juros natural é o que equilibra a poupança da sociedade com a demanda por investimento quem mais quer falar? não fui eu que parei não não ainda é cedo são 20 para as 10 tem o tempo se tem mais perguntas tudo bem aqui tem um conflito de agência eu estou cumprindo ordens não sou eu o responsável gostaria que ambos comentassem a respeito da verdadeira efetividade do poder de redistribuição de renda do estado brasileiro vejo que não está funcionando por conta da estrutura regressiva do sistema tributário renda sobre capital taxam 15% enquanto impostos sobre consumo ultrapassam 20% como redistribuir a renda se tiramos mais dinheiro da classe baixa e média pronto voltamos a área fiscal tem mais alguma questão? você tem que escrever rápido pra cacete mas eu não mas Ciro Gomes é um keynesiano? não sei bom, então vamos começar aqui mesmo vocês vamos dar 5 minutos pra cada um e quando vierem as outras eu estou me controlando pra não falar pra só administrar se vocês ficarem me provocando não se esqueçam que no limite eu sou baiano é uma ameaça terrível 5 minutos gostaria que ambos comentassem a respeito da verdadeira efetividade do poder de distribuição é política distributiva sempre obviamente tem uma questão dos impostos serem muito mal formulados no Brasil eu vejo dessa forma mas também tem que tomar cuidado por quê? porque se você tributa muito imposto de capital vocês podem não são também tem que saber medir isso daí eu não sou eu não teria a capacidade de dizer se eu não lembro de não estudo agora pra ver qual o tamanho da regressividade mas parece que você tem isso bastante forte no Brasil é o sistema tributário tem que ser melhorado é óbvio que tem que ser melhorado acho que a gente vive num país de novo que é a somatória dessas nossas contradições o Brasil é muito estranho e outra coisa só pra falar o que eu acho interessante depois que eu vi eu até falei isso na TV uma vez na entrevista que eu dei acho que foi no Roda não sei se foi no Roda mas eu falo assim depois que você vê essas calações das empresas com a Lava Jato com o Petrobras dá vontade de ser austríaco porque realmente qualquer coisa que você faz qualquer coisa que você faz é estranho pra caramba mas eu não estou querendo dizer que eu sou austríaco não acho um absurdo o que vocês estão falando eu estou falando que dá vontade é uma vontade que sabe aquela vontade que dá e passa então mas o o o o ponto eu acho que é o seguinte acho que você tem um país que é quando eu falei eu estava citando obviamente um sociólogo o Chico de Oliveira que tem algumas questões ali mas o Brasil é todo então por exemplo você tem o o índice do aluguel falando de renda mesmo não estou querendo dizer estou querendo entrar nesse ponto mesmo o índice que reajusta o aluguel e GPM que é sensível a dólar como assim um índice que vai reajustar meu aluguel é sensível a dólar não faz o menor sentido isso só acontece o Brasil tem 11 índices de inflação diferente por mês só tem 11 é sério meu maior trabalho na corretora é ficar calculando regressão econômica de índice de inflação que dá um trabalho desgraçado só tem tanto índice de inflação porque como você tem uma disputa social de todos contra todos você precisa ser sempre mediado pelo Estado é isso que eu vejo por isso que é estranho esse país o Estado realmente no Brasil pega quase todas as áreas nossas a gente tem que limpar isso aos poucos eu acho que tem que tirar mas não vai ser tirando tudo de uma vez assim aos poucos claro que o ideal seria que tivesse menos Estado e as pessoas pudessem de forma mais soberana mais direta mas acho que na situação atual não faz muito sentido isso mas a questão da regressividade dos impostos é uma questão mesmo muito forte e faz muito sentido isso daí agora eu não saberia dizer exatamente o nível e tem que tomar cuidado com isso também porque o mercado de capital às vezes mexe pode ficar estranho mas o mercado de crédito está distribuído com a estrutura tributária é que o Brasil sempre é assim o Hélio falou um negócio isso é verdade tira o DFGTS e dá no BNDES para quê? para ver se aumenta a produção para ver se depois aumenta o número de emprego por que tem que ter o BNDES? porque como a taxa de juros curta 14, 25 quer dizer que a longa é 30 quer dizer então é sempre o Brasil é do puxadinho o Brasil é o país do puxadinho toda hora isso daí é enlouquecedor só que a gente é assim como vai melhorar isso? sei lá tem gente que fala como eu tem gente que fala que tem que sei lá fazer uma guerra é sério é verdade mesmo é sério isso daí pode fazer sentido em alguma chave Hélio só falar sobre política distributiva uma coisa que eu acho extremamente importante é a gente viver numa sociedade em que a gente não deixa ninguém para trás então as pessoas que são efetivamente desamparadas que não tem condições mínimas de viver com uma vida digna essas pessoas nós temos a responsabilidade de apoiar nós como sociedade temos que apoiar essas pessoas a gente não pode deixá-las para trás a forma de fazer isso a gente pode até discutir eu acho que muitas vezes o governo não faz essa política da forma mais adequada até acho que o Bolsa Família como se costuma dizer por aí não é nem de longe é o pior programa do governo porque ele em intenção pretende justamente atender a isso só me pergunto se por acaso a gente tivesse a opção de o dinheiro que vai para programas sociais se você pudesse optar em direcionar para empresas auditadas que fizessem esse tipo de trabalho eu imagino que as pessoas optariam por carrear essa parte do imposto de programas sociais para a empresa que você possa cobrar para que você possa ver olha aqui é auditado o cara diz que 95% de recursos chega efetivamente no cara que você quer e não como é no caso do governo brasileiro a máquina que não está incluído no programa uma máquina toda de controle disso dilui tudo que poderia estar chegando para o cara você tem um acompanhamento maior você não simplesmente se o cara apresenta um papel você entrega porque você sabe que o cara pode ter um acerto com o empregador dele e está pegando o Bolsa Família indevidamente etc então esse como é tudo central em Brasília tem que ser na base do papel indo para lá e para cá você gera justamente está chegando o dinheiro em quem não deveria e provavelmente não está chegando o dinheiro em quem deveria então se a gente buscasse soluções em que você fizesse chegar mais nas pessoas que efetivamente precisam eu prefiro esse tipo de solução do que ficar com esses programas que a gente meio que automáticos e que a gente sabe que não estão sendo eficientes antes de acabar só queria não vai acabar agora mas eu não queria deixar de dar um parabéns pela organização para a Adriana e para o Guilherme porque esse evento aqui é um grande marco na PUC foi um sucesso lotado terça ontem o Rodrigo e o Bruno tiveram aí teve terça de manhã também então não queria deixar de registrar que é um marco e parabenizar essa turma aí tem mais perguntas por escrito então termine rápido porque já tem uma aqui que não é simples também como me disseram que o horário é 10 horas o limite então nós temos que meio que então quem vai escrever escreva rápido você vê aí quando a gente está na mesa é sucesso foi nós dois enche de gente não sei não nordestino aqui em São Paulo tem tanto que é mata corintiano e baiano em São Paulo eu morro tenho que mandar exterminar uma parte porque tem excesso continuar desse jeito então está aqui o bitcoin pode ser o fim da economia keynesiana esse eu gostei porque é escatológico esse é escatológico aí vem outro que é bastante simples e como o estado pode promover a iniciativa privada sem gerar corrupção essa eu acho boa porque essa daqui essa é boa para André e Elia para os dois quais as suas perspectivas de longo prazo quanto às ações de Macri e Prat Gay na economia argentina e seus reflexos nos países estamos lá no Velho Oeste agora fomos para Patagônia isso é legal legal pra caramba então vamos mais uma vez quem começa você vamos lá legal o nome do cara da Argentina sempre no Prat Gay isso no Brasil imagina você o cara com o nome errado Prat Gay não ia dar certo a Argentina é maravilhosa deixa eu ler logo essa última aqui para Hélio Beltrão List e Hodgkin defendem que apesar da liberdade econômica Hodgkin Hodgkin e o Hodgkin eu não sei se é assim pronunciando afinal de contas na Bahia ele seria Hodgkin aí você ia entender menos ainda quando eu tento quando eu tento falar direito escolhamos então List e Hodgkin defendem que apesar da liberdade econômica no âmbito interno os Estados Unidos adotaram políticas protecionistas para beneficiar a indústria nacional além disso o professor Ha Jong Chang expõe na obra Chutando a Escada a relação entre Estado e Capital para o desenvolvimento a nível coletivo citando a relação entre a coroa inglesa e a nascente burguesia nos cercamentos ou a coroa holandesa e a combina das índias orientais assim fora dos modelos econômicos como os aos promover desenvolvimento pergunta ótima para encerrar porque você responde em duas palavras isso aqui é facílico não tem nenhum problema só para pegar engraçado estava relendo o texto do Frederic List esses dias aí ele coloca eu acho que tem que pensar no Estado Nacional o seguinte a livre iniciativa ou a mão invisível enfim whatever que você pensa muita gente coloca isso como um grande incentivo ou um grande motor do investimento por aí que vai porque as pessoas que têm a sinalização de preço correto vão atrás isso aumenta a produtividade pelos mecanismos que a gente pode imaginar aqui facilmente o que é interessante notar que o que aumenta a produtividade dentro do AdSmit mesmo não é exatamente a mão invisível mas sim a divisão do trabalho quando você tem uma divisão do trabalho você aumenta a produção por exemplo de alfinetes o limite da produção de alfinetes na verdade é o tamanho do mercado o tamanho do mercado tem que ser às vezes maior do que o mercado local só você tem que aumentar o mercado nem que seja na guerra essa é a ação do Estado para garantir o aumento da produção continuada das indústrias locais então o Liss ele vai entrar nisso e brigar feio porque o Liss vai falar para o AdSmit eles são meio contemporâneos é um pouco mais é um pouco mais novo com o AdSmit assim legal que você está falando isso para a Inglaterra mas a Alemanha não não vai entrar aqui assim desse jeito não vamos organizar isso daqui para contrapor vocês ele é um dos fundadores do nacionalismo alemão então essa pergunta eu achei fantástica para lembrar isso porque o capitalismo a gente vai gerando produção essa produção tem que escoar alguém tem que tomar então assim não é que a produção gera a sua própria demanda às vezes não tem demanda para a produção literalmente aí qual que era a outra que tinha por ano que era ah Bitcoin ah essa é ótima mas é tem um livro que eu acho fantástico de um keynesiano na verdade um pós-keynesiano que é o John Kenneth Galbraith tem um livro dele chamado Moeda da onde veio para onde foi sugiro fortemente que leia que tem histórias maravilhosas de como se criou moeda como era como fala pele antes etc e tal ele tem uma história maravilhosa de como surgiu o Bank of England o boy o que tinha na Europa antes quando você tinha o surgimento do papel e moeda você tinha casas que recebiam o ouro ele emitia um certificado você estava em sei lá em Bruges e você estava indo para a Veneza você não ia pegar o teu ouro e atravessar a Europa inteira você pegava um certificado um papelzinho ia para lá e falava tenho tanto na casa pode me liberar o ouro aquilo era assim que funcionava começou a chegar num ponto de uma multiplicidade tão grande de papéis que começou a Holanda tinha mais de mais de 100 moedas circulando desses títulos dentro do próprio território holandês que era um território uma economia comercial muito grande isso para dizer que no final deu errado eles tiveram que centralizar de novo a produção da moeda porque a moeda por isso que eu acho complicado por isso que eu perguntei do open market para você efetivamente porque a criação de moeda é a criação é o estado é o estado se expressando lá se ninguém por exemplo a credibilidade do governo Dilma caiu o que acontece duas coisas primeiro você tem uma desvalorização cambial e dois você tem inflação simultânea que é a sinalização da fraqueza desse mesmo estado então ela 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 está alincada ao poder de cobrar essa moeda de fazer valer essa moeda isso tem a ver com o estado então não sei se esse bitcoin tem gente que adora tem mercado para isso muito grande e por fim acho que tem qual a questão que tinha também não sei que já foi já foi do ah do Macri eu acho que do Macri só para falar e deixar também uma provocação aqui para terminar que eu não vou sair daqui sem provocar você realmente o Macri assim estou falando muito bem verdade ele fez uma troca ele fez um swap dos títulos dele dos abutres saiu na imprensa que ele pagou a dívida ele não pagou ele fez o swap da dívida podre dele por uma dívida nova a novos termos é isso que ele fez vamos ver se vai dar certo o processo lá tem notícias de inflação muito alta na Argentina tá bom que estava sendo maquiada na cara de pau mesmo antes muita greve vamos ver como esse processo vai se dar na Argentina de novo a construção de um país não é um processo simples e aí tem a pergunta de como talvez foi antes e aqui eu vou deixar uma frase do Delfim Neto que eu gosto muito Delfim Neto uma vez perguntaram pra ele assim o que é crescimento econômico como se faz ter crescimento econômico foi uma das perguntas ele falou assim crescimento econômico é que nem estar apaixonado você nunca sabe quando você está você só sabe quando você está o que ele queria dizer é o seguinte o crescimento econômico é um evento tão multivetorial que você não consegue pensar um motivo para falar que vai crescer por exemplo a saída da Dilma pode ajudar? pode também pode não ajudar o cenário externo por exemplo vamos supor que melhor o preço de commodities pode ajudar? pode ajudar talvez pode não ajudar porque por exemplo quando o petróleo sobe isso daí valoriza o real na hora que o valoriza o real a gente exporta menos depende de muita coisa por isso que eu até concordo com a hipótese de que aí tem que tomar cuidado com os instrumentos mas a minha afirmação no final a gente tem que usar a gente não pode ficar passivo frente a isso o Brasil a gente construiu uma sociedade que é uma das dez maiores economias do mundo uma economia industrial aos trancos e barrancos e o Hélio falou aqui um negócio que é verdade a gente até fechado 12% só as exportações sobre o Brasil a gente construiu a Embraer a gente não construiu pouca coisa a gente construiu grandes nichos de setores que a gente pode continuar fazendo deixar o livre mercado vai sobrar pra gente o nosso destino que isso é uma fazenda enorme nesse planeta eu acho que a gente merece um pouco mais a gente pode fazer um pouco mais não é um processo simples não é um processo fácil mas temos que continuar nessa toada eu acho que o Brasil avançou muito nos últimos anos eu sou assistido tenho bastante convicção e acredito nisso mesmo que não é nada não é nada temos hoje em dia a polícia federal não é nada não é nada a gente tem mais ou menos um sistema de métodos de inflação não é nada não é nada a gente tem ministério público e eu falo isso porque um dia eu estava conversando com um alemão e ele falou André eu sei que você está preocupado com o Brasil mas fazer negócio no Brasil é horrível mas fazer negócio na Rússia é pior a gente não é tão ruim se comparado com outros emergentes tem que ter um pouquinho mais de fé cantar com a gente mesmo porque o brasileiro é o primeiro cara que detona com o próprio brasileiro o brasileiro é uma porcaria isso aqui é um monte de preguiçosa e aí para terminar mesmo vou terminar com o Florestan Fernandes tem uma piada do Florestan que é ótima eu acho eu vou falar assim quem nasce no Brasil sei lá na Alemanha o que que é? na Alemanha na França francês sei lá na Inglaterra inglês na Argentina não na Argentina tudo bem depois é no Uruguai Uruguai e por aí vai e quem nasce no Brasil? brasileiro mas por que não é brasileiro brasiliano brasilguai ou brasilguense qualquer coisa do tipo porque brasileiro o sufixoeiro é sufixo de ofício é que nem padeiro pedreiro e marcineiro então a lógica isso não é brincadeira isso não é brincadeira a lógica subjacente de nós que nós mesmos ganhamos dinheiro com isso daqui não tem projeto de país e largar a mão invisível isso eu acho mais elucocedor a Itália deu certo porque eles tiveram um projeto de país a Alemanha deu certo porque eles tiveram um projeto de país os Estados Unidos deu certo porque eles tiveram um projeto de país a gente não pode abrir mão de não ter projeto de país e isso é uma construção complexa simples assim e eu quero agradecer muito aos estudantes Gabriel ai se eu não me esqueci Adriana muito obrigado Adriana obrigado Helio pelo debate espero ter ajudado em alguma medida que eu possa obrigado obrigado e você ajudou em larga medida eu vou passar eu vou passar para Helio eu se cometi uma falha tinha uma questão a mais aqui para você diretamente eu me confundi os Estados Unidos parecem ser o motor do mundo mesmo após o quantitativo estamos em uma bolha voltamos a bolha então você tem a última chance são muitas perguntas aqui vou tentar já estamos acabando então vou tentar ser bem rápido é simples tranquilíssimo bom a pergunta sobre Estado desenvolvedor é lamentável que a profissão que eu achei que em algum momento já tivesse percebido que protecionismo não serve para nada ainda discuta isso no pleno século XXI você é o protecionismo todos os livros textos de economistas vamos dizer do mainline lá de trás mostram que isso é uma bobagem o caso da Embraer eu acho que a exceção comprova a regra mesmo estando no Brasil por conta de alguns benefícios de você poder usar peças importadas sem ter que pagar todos os impostos porque iam reexportar que foi uma das talvez uma pequena lei interessante que houve aí atrás mas para 99% das empresas do Brasil você para operar e tentar competir no mundo como é que você vai fazer se você tem que comprar o computador custando três vezes o preço energia custando três vezes o preço do que o coreano que o cara de Hong Kong paga tudo isso por conta do protecionismo a tua base de custos é muito maior do que qualquer lugar onde não tem esse protecionismo por exemplo o Chile que está aqui do lado então você não tem como ser competitivo mundialmente porque tudo que você compra aqui no Brasil está aplicado ou é referenciado em dólar ou está protegido por uma tarifa que torna você não competitivo é uma lástima que a gente ainda viu e ainda a profissão não tenha ajudado a tirar essa falácia sobre o bitcoin o bitcoin tem um grande desafio que é tentar ser moeda moeda é o bem mais líquido em determinado jurisdição aqui no Brasil é o real e eu acho que mesmo que o Banco Central tirasse o seu monopólio seria muito difícil para o bitcoin superar mas o ponto é esse negócio que o André falou do Estado e a moeda meio que se confunda esse troço se o Estado fosse agregar-se valor na gestão da moeda e na gestão da política monetária ele não precisava prender quem competisse com ele não precisava proibir a gente de usar outras moedas ou de tratar outras moedas como se fosse diferente da que ele produz se existe é para desconfiar mesmo se ele obriga e tem uma lei de moeda de curso corrente que todos nós temos que obedecer é porque ele acha que ele não é capaz de fazer senão ele abriria mão desse monopólio claramente se ele acha que ele é tão bom não precisa desse monopólio eles não querem abrir mão porque eles julgam em primeiro lugar que eles são os gestores a pretensão de conhecimento que tem que gerir a sociedade e a sua moeda e também porque isso é benéfico para eles como eu expliquei na terça-feira porque isso no final você está ganhando juros de crédito descriados do nada tirando da população então isso beneficia quem está mais perto do poder como por exemplo os bancos e para encerrar essa questão o Estado pode apoiar a iniciativa privada sem corrupção é sempre o seguinte é o Estado se você julga quem não conhece a escola das escolas se você julga que o cara que vai estar com aquele dinheiro da viúva o que ele quiser ele não vai usar esse poder esse cara é um tópico idealista que acredita que tem lá um anjo tocando esse dinheiro então se você concentrar esses recursos poderes na mão de um cara que só ele pode fazer e que o mecanismo de correção disso é ou não existente ou muito frágil apertar um botão a cada quatro anos por exemplo é óbvio que você vai ter ineficiência e efetivamente corrupção obrigado pessoal eu quero eu quero perguntar a Guilherme e a Adriana se vocês querem falar alguma coisa a mais se a gente encerra obrigado André por ter vindo obrigado por ter aceitado o meu convite professor Carlos Eduardo ilustríssimo Hélio pode dizer que semana galera muito obrigado tchau